Turma da Mônica em Perdoando Tem mais uma, gritou Cascão Lembra daquela vez que o Dudu levou a gente até a casa da avó dele E no fundo do quintal tinha uma gaiola enorme cheia de passarinhos? Eu lembro, resmungou Cebolinha Tinha um papagaio que me imitava o tempo todo Ha ha, deve ter sido engraçado ver um papagaio trocando as letras Lou lou, culupaco, brincou Mônica Não teve nada de englaçado Resmungou Carequinha Cascão contou que ao se aproximar da gaiola Dudu abriu a portinha sem querer E todas as aves saíram voando A avó viu o que aconteceu E Dudu foi logo pedindo perdão Pensando que levaria uma blonca Explicou Cebolinha E aí, o que aconteceu? Perguntou André Bem, para nossa surpresa A avó achou que estava na hora daquelas aves ganharem a sua liberdade Respondeu Cascão O avô do Dudu gostava da gaiola Mas a avó não Ao ouvir aquele relato do seu primo Cascão André citou outro trecho na oração de Francisco de Assis É perdoando que se é perdoado Então, primo, olha o que aconteceu Agora que estão livres, as aves voltam todos os dias ao jardim E cantam para ela Disse Cascão E a avó do Dudu deixa comidinhas para elas Ah, Cascão, o canto de liberdade é um som muito melhor de se ouvir Falou André Cascão contou ainda Que até hoje as aves ficam sobrevoando pelo limoeiro E algumas visitas também na casa do Cebolinha Até aquele papagaio chato Fica me seguindo e me imitando Resmungou Cebolinha Fazendo todo mundo ali rir Tchau